Rede Economia Etiqueta amarela é na Rede Economia Aqui tem promoção Alcatra Friboi 16,98 Arroz no máximo 11,99 Filezinho de frango Aurora 7,98 Linguiça de churrasco Aurora 7,99 Coca-Cola 3 litros 6,79 Taipava Latão 2,29 Como 2 quilos 16,98 Leve 2 quilos e pague 1,800 Nesta promoção o quilo sai por 8,49 Rede Economia Tudo pra você Economizar mais Beba com moderação Beba com moderação